Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Toyota Chase GT e o 2Jet Z. A loja do Forzatom tem a camisa do Horizon 1, que eu vou pegar. Área de velocidade, tem que ser com o carro da Ford classe A, tem que passar 320. Mano, vamos lá, esse aqui é o Ford Mustang Boss 1969, tá? Esse carrinho aqui, ele é apelão, corrida online classe A. Pode pegar que esse carro aqui é brabérrimo e a tunagem dele está compartilhada, tá? Quem é novo no canal, dá uma olhada na lista de dicas aí para não ficar de fora, viu meu parceiro? Bora aqui, ó. Cadê, moço? Não vai terminar esse aqui, não? Aqui não basta. Qualquer coisa fica no acostamento que não dá nada, né? 338, tá? Tá compartilhada a tunagem dele para você. Área de drift. Temos que marcar 130 mil. Vamos com esse carro aqui mesmo, ó, porque esse carro aqui é tração traseira. Joga a terceira marcha. O pessoal fala que câmbio manual sem embreagem é melhor para fazer drift, né? Vamos ver se esse aqui vai. Ontem eu fiz uns drift no Decru. Decru tá... Eu gostei de fazer drift lá, véi. Tá divertido de fazer corrida lá, mas, mano de Deus, viu? É difícil. Correr lá no Decru no nível 4, tá difícil. Peraí, já já eu respondo o chat aí. Obrigadão pelo like aí, meu parceiro. É 130 mil, né? Tamo junto aí, meu brother. É 130, né? E 140, que vambora. Vambora daqui, pronto. É o mesmo carro, viu? Tá compartilhada a tunagem. Corrida de rali, classe A. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a tunagem do Datsun 510 1970 de rali. Bora lá, Datsun. O melhor carro pra esse evento aqui é o mais barato, né? Ô, e o test drive? Parece que... Morreu? Ai, ai. Posso ser de uma coisa. Eu tô curtindo aquele Decru, véi. Ontem a gente fez duas horas de live de Decru. Andei com um Bugatti lá muito louco. Um Camaro doido. Fiz uns Drifts. Passei mal ontem, né? Passei... A física do Decru, ela é diferente, véi. É diferente demais da do Forza. Aí você vai com a... Você vai... Você vai com a mesma ideia do Forza lá. Até você acostumar, véi. Você dá apanha muito, né? E dá mais na dificuldade nível 4, mano. Tá doido. Você tá doido. LG falou pra não perder tempo com dificuldade. E deixar na dificuldade mais de boa. Porque ela não influencia tanto no progresso do jogo. Mas eu gosto de um certo desafio. Sabe? Depende do evento, né? Principalmente é evento de corrida. Eu gosto de um certo desafio. Agora... O LG não disse nada. Me cria vergonha na sua cara. O LG falou pra gente, menino. Seu puxa saco de LG. Fica quieto aí, ô seu boca quente. Esse é um boca quente esse cara aí, véi. Não pode falar nada de LG que esse boca quente aí... Se LG tiver... Se LG tiver na piscina... Se o LG entrar na piscina, meu irmão... Esse cara aí morre afogado, viu? Esse... Esse boca quente... Esse Bruno, né? Eu não dou conta não, véi. Eu não dou conta não. Você é um boca quente, rapaz. LG é gente boa, viu? Rapaz, LG games... Ele tá quase batendo 100 mil, hein? É, LG. Rapaz, LG é correria demais. Bicho, é gente boa. Agora aí nós vamos mandar uma raid pra ele. Nós vamos colar lá no canal dele. Vamos aloprar a LG. Vamos aloprar o nosso careca. Ô, véi. Que gráfico, hein? Essa pista molhada aqui, véi. É... Ô, é mais real que a vida real. Olha isso aí. Olha isso. Eu tô jogando na qualidade. Acho que tá no... Não sei se tá no alto... Acho que tá no ultra, véi. Melhor que tá no ultra, tá? Corrida de rua. Classe S1. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Corvette C8. Air Ray. Huracan. 650S Spider. Artura. Bora prestar atenção nessa corrida aqui, que agora é corrida de rua. Esse carro aqui... Ele é de DLC ou ele é de sazonal? Eu, sinceramente... Eu não tô lembrado desse carro aqui no sazonal. Eu nem tô lembrado que ele é uma DLC. Mas ele... Eu acho que o Forza deu uma melhorada nesse carro aqui, viu? Acho que o Forza deu uma melhorada nele, porque ele tá virando muito. Tá virando muito. Oh, hoje teve o evento da Xbox, não teve nada de interessante, não? Algum anúncio especial aí? Hoje foi o último evento, assim, pra gente ter... Certeza se vai lançar algo ou não. Como ninguém falou nada, não deve ter nada. Só jogo pra japonês? Aí, ó. A hora de lançar o Horizon no Japão era hoje, né? Os caras não lançaram. Fala aí, Raul Ivan, meu parceiro. Vi uma Porsche 901 GT3 RS hoje. Ó, o carro bonito, hein? O carro é bonito esse carro. E vai pro Decru esse carro aí, hein? De graça. Será que o Forza vai trazer? A Maserati MC20 tá lá no... No Gran Turismo também, né? No Decru e nada aqui, né? Rapaz... O Decru tá com os carros doidos lá. Pelo menos a gente ganha quatro carros por mês aqui de graça no Horizon, né? Vamos parar de reclamar. Corrida de estrada. Classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o DB11, o RS4, RS7, M3, Camaro, DeLorean, Ford GT, NSX... Na minha opinião, o Dust Rally... Não, o Dust Rally é... Ah, é... Não, é de boa pra andar com os carros do Dust Rally. Só que eu acho que ele tinha que ser mais arcade, assim. Porque, irmão, é um jogo que obriga você a decorar as pistas, né? E às vezes você só quer dar um rolê lá no mato, lá, tal... É... De boa. Na lama. E ele não é igual o Dust Rally 3. O Dust 3, né? Não é Dust Rally. Dust 3. Tem linha de traçado, muita assistência. Tem uma pegada muito boa. É... Ah, mas, cara, eu não quero decorar traçado do jogo, não, velho. Não queria decorar. Tomara que lança aí um Dust, né? Um Dust 6, bem... Mas eu acho que os caras perdeu a... A essência, né, do jogo. Eu acho que os caras não dão conta mais, não. Porque sai fora, Bruno. Os caras não dão conta mais, não, velho. Esquece. Pra mim é... Eu tenho até hoje o Dust 3. O pessoal fala muito bem do Dust 2, né? Galera fala que o Dust 2 é muito bom. Eu acho que eu tenho também, mas não cheguei a jogar, não. Já levei o 3. Depois eu vou levar umas gameplays do Dust 3 pra galera ver. É... O novo carro, ele é bom? Full power? Olha lá, ó. É... Haja braço pra segurar. A turnagem normal é só gameplay? É... O bichão é bruto, sim. O Raze já testou. O carro é bruto. É... Vai ser um carro, assim, pra galera dar o rolê, né? Eu acho. Alguns vão vender, né? O Drift... O Dust... Eu vou trazer. Aquela física do Dust Rally... É... O 3... Dust 3, né? Nossa, é top demais. Aquelas gincana lá, tal. Mano... Eu joguei muito. E um jogo pra... Pra um Xbox 360... Era muito bonito, né? Era muito bem otimizado, né, velho? Bons tempos, viu? Corrida de estrada. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o BRZ 2013. É circuito, vamos lá. Classe B, força. Ainda bem que esse carro aqui é bom, né? Fala aí, menino. Eu acho que não lança Horizon ano que vem, não. E outra, aí tem um jogo lá do Mike Brown, né? O ex-diretor do Forza. Que agora é dono da... Maverick Games. Maverick Games... Eu tinha minhas dúvidas se eles iam lançar um jogo de corrida. Ele não tinha... No começo ele não tinha confirmado. Fala aí, Jefferson. Ele não tinha confirmado que era jogo de corrida. Maverick Games. Não tem como. E esse ano... Esse ano no Twitter, né? Não, a gente não sabe quando é que vai lançar, não. Mas esse ano no Twitter, o Mike Brown, ele fez alguns eventos estilo Horizon. Que fazia que os caras juntavam a galera e... E andar pela cidade e tal, com os carros, sabe? E aí, sai quando esse jogo? Baiano Games? Eles querem lançar um... Eles querem lançar um jogo onde você se lembre dos personagens. Assim como é no Need for Speed, sabe? Que eu acho que um dos pontos fortes do Need for Speed é que o pessoal conhece os personagens, né? Principalmente do Need for Speed Moshu Anted. Os carros também, né? Do Need for Speed. O Forza mesmo, ele não tem carro e não tem personagem. Assim, que você fala... Nossa, cara! Olha o carro lá do Raze, ou sei lá. Sabe? Olha o carro lá. Porque, tipo assim, os personagens do Horizon 1 ficou no Horizon 1. Porra, eu gostava muito daquele cara do Horizon 1. O das corridas de rua. Aquele carinha que gostava de música. E eu gostava daquele... O primeiro rival que era... Não, o primeiro rival era a Hannah Montana, né? Acho que era a Hannah Montana. Aí era o segundo, que era o cara lá do cinema. Não, o Darius é o último, né? É, a gente lembra do Darius, né? Aí o Mike Brown quer fazer isso aí, ó. Ele quer fazer um jogo que você lembre dos personagens. E... E a continuação sempre vai lembrar deles. E é uma coisa que o Forza Horizon não fez, né? Aqui tem esses personagens aqui que eles criam. Eu não sei nem quem é quem. Ai, ai. Não é isso, né? Tomara que tragam isso pra gente, né? No próximo. Caça ao tesouro. A gente tem que pegar um Mitsubishi Lancer e gastar 30 mil em aprimoramentos. É só colocar as peças no carro e comprar. Mano, tá bem aqui, ó. É só passar pelo lado de cima e cair nesse corredor aqui. Colecionável. Agora a gente tem que bater em 20 tanques de detetives. Eles estão localizados aqui no estádio. Aqui, mano. Tá tudo aqui. É só você ficar andando aqui pra lá e pra cá que eles estão aqui. Espalhados pelos corredores. Corrida online. Tá compartilhado o Corvette 2020. Ford Fox RS. Se esse carro vencer essa corrida de circuito aqui, a gente... Se ele não vencer, a gente faz uma versão de rally. Vamos ver. Vamos ver. Bora. Eu acho que ele vence, hein? Aqui tem uma parte de assalto. É mais grudado do que os carros off-road. Ah! Aí jogou o que sabe. Ah, mas o carro é bom demais. Olha. Caraca, eu já achei que aquela curva lá eu ia fazer a milhão. Não foi, não. Não, o carro é bom, viu? Esse pneu aqui, achei que ia dar ruim. Olha, mano, mano, mano. Nossa, essa curva aqui é braba, viu? Essa curva é braba. Agora tem um cara aqui grudado, um running, velho. Um running RS, ele grudado. Ah, o carro é bom, velho. O carro é bom. O carro é bom, o carro é bom. Pode pegar, meu parceiro. Pode pegar, meu parceiro. Vou recomendar só esse aqui, porque senão vai dar ruim. Até o menino ali tirou o pé. Ih! Nós vamos perder. Cuidado, hein? Milagre, eu fiz a curva aqui sem matar eu. Deixa eu dar uma bicuda no boliche. Dá uma bicuda no boliche. É bom, velho, é bom, é bom. Dá pra andar, dá pra andar, velho. Dá pra andar, velho. Show de boela. Vamos fazer o Fosatom? Obtém e dirige uma Izetta 300 X-Port. Ó ela aqui, mano. Cara, na corrida online, vai com Ford Fox RS, tá? Ó ela aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem. Agora a gente tem que pintar a carroceria do carro. É só você mudar a cor do seu carro. Agora a gente tem que ganhar um total de três estrelas. em placa de perigo. Essa aqui é muito boa, cara, de fazer. Vamos lá, mano. Esse carrinho aqui, ó, tem que tomar cuidado, viu? Eu deixei... Ele tá com uma marcha só. Porque ele tá com a cavalaria brutal, viu, velho? Brutal. Nem acelero. Só meio acelerador, ó. É de uma brutalidade. É só você fazer até aparecer a mensagem concluída. Agora a gente tem que dirigir por quatro quilômetros. Mano, é só você ficar andando aqui até aparecer a mensagem de concluído, tá? A aturagem dessa bomba aqui tá compartilhada, viu? Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau.